E o, o, o lá em casa E o, o, o lá em casa E o, o, o lá em casa Tira o sofá da sala Começou em jogar pra cima a galera E o, o, o lá em casa Chegou a alegria da sua cidade Teteu um facodão Vou lá em casa, mãe, vai E a menina passando na rua Tinha uma roda de rapaziada E a menina era muito gostosa A galera gritou E a menina passando na rua Tinha uma roda de rapaziada E a menina era muito gostosa A galera gritou Faz um passinho daí que eu passo daqui Como é? Jogar pra cima Vou lá em casa, mãe Quebrou Que, 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 que Oh, 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 em casa Oh, 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 em casa Oh, oh, oh Olha isso aí, galera Desde pequeno que eu sempre ouvia O velho ditado que vovô dizia Que os face da natureza criam Os espertos combam e os peixes expiam Joga pra cima, galera E aí? Oh, 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 em casa Oh, 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 em casa Oh, 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 em casa Oh, 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 em casa Oh, 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 em casa Oh, 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 oh Olha, olha, olha memória Por lá, olha, olha, olha em casa, mãe Oh, oh, oh em casa Oh, oh, oh em casa Vamos nessa Chegou a alegria da sua cidade Chegou Alô Pinho, FS Bate e Volta Obrigada Acácio Cedês Chegou E essa é a música do meu parceiro GTR Alô Pinho Tamo junto Pinho Vem, vem E aí, tá gostoso, tá gostoso E aí E aí, tá gostoso, tá gostoso Tá gostoso, vá, vá, vá Tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso Tá gostoso, tá gostoso Tá gostoso E aí Tá gostoso o teu sorriso Tá gostoso o teu abraço Tá gostoso o teu carinho Tá gostoso, o GG tá gostoso E aí? Tá gostoso, tá gostoso E aí? E aí? Tá gostoso, tá gostoso Olha, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, sente a percussão Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vai, 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 vai Eu disse toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Alô, BFU3 Alô, Karina Tamo junto, hein Vamos nessa Recebo de modelo Chegou a alegria da sua cidade Chegou Retoma Eu disse calma, novinha Segura na minha Segura na minha Pra frente Pro lado Pro outro Mexeu Calma, novinha Segura, novinha Segura, novinha Segura, segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura, segura, novinha Segura, segura, novinha Segura, segura Na minha Vamos nessa Final de semana Saí com a rapaziada Tome gelada Na virada da praia Quando olhei pro mar Eu vi uma novinha Perdi no socorro Que estava afogadinha Eu corri pro mar Pra salvar essa novinha Eu te sigo Calma novinha Segura na minha Na minha mãozinha Pra frente Pro lado Pro outro Mexeu Calma novinha Segura na minha Segura na minha Na minha mãozinha Segura, segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura, segura Na minha Segura, segura Segura, segura Segura, segura Na minha Segura, segura E aí Abre as perninhas Vai descendo de vaca mãe Essa música só me faz lembrar Dos tempos do Acra Um, dois, um, dois, três Perninha direita pra frente que achou Vai na vibe, na vibe, na vibe, na vibe, na vibe, na vibe, na vibe Beteu o pagodrão Vai na vibe, vai na vibe, vai na vibe, na vibe, na vibe, na vibe, na vibe, na vibe Vai na vibe, 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 vai na vibe Vai na vibe, vai na vibe, vai na vibe, vai na vibe O que é se a nova volta do verão Eu vou ficar de fora, vai ficar na contramão É pra churruir a galera, não se dá Abre as perninhas, vai descendo de vaca mãe Essa é a nova bota do verão Eu vou ficar de fora, vai ficar na tua mão É nosso novo e a galera não se lê Abre as perninhas Abre as perninhas, e aí? Perninha direita pro fim de cachorro Vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Mais uma vez, a perninha do sino, hein? Tá gostoso E aí? Essa é a nova bota do verão Eu vou ficar de fora, vai ficar na tua mão É nosso novo e a galera não se lê Abre as perninhas, e aí? Perninha direita pro fim de cachorro É nosso novo e a galera não se lê Abre as perninhas E aí? Perninha direita pro fim de cachorro É nosso novo e a gente vai Não vai, 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 não vai Se ela te pega de jeito Te deixa todo quebrado Pega ela, misera Pega ela, misera Mas ela gosta de amor Que beija gostoso Ela gosta mesmo Ou é de carinho Ela gosta de manhã safada Que quer se pegar Iê, iê, iê Ouça, desforça o desejo dela A dança fica louca Sabe, desforça o desejo dela Ouça, desforça o desejo dela Ela quer se pegar com você Ouça, desforça o desejo dela Ela quer se pegar com você Vá pelo certo, seja esperto Fica esperto, vá pelo certo Ela quer se pegar com você Seja esperto, vá pelo certo Meteu o bagotão Menina com lenta, puxa, zambi, brada Tô achando que o plantão pesado Pega ela, misera Pega ela, misera Se ela te pega de jeito E te deixa todo quebrado Pega ela, misera Pega ela, misera Menina bonita, gostosa, animada Que beija gostoso Que beija gostoso Se ela te pega de jeito Se ela te pega de jeito E te deixa todo quebrado Pega ela, misera Se ela te pega de jeito E te deixa todo quebrado Pega ela, misera Alô, Mr. Galiza O imperador do pagode Tá nos assistindo, hein Tamo junto, Galiza Joga pra cima, vai Ouça, desforça o desejo dela Você, 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 desforça o desejo dela Seja esperto, vai ter o certo Seja esperto, vai ter o certo Vamos nessa galera Chegou a alegria da sua cidade Chegou Alô, Jajassu O suco de maracujá, nego Alô, Simão Dias Tamo junto, Simão Dias Olha, se líquido move Bento que é gostoso Se líquido move Bento que é gostoso Coloque a boca Na cabeça e vai mexendo Na cabeça e vai mexendo 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 Teteu o pagodão Deixa que eu quero ver Mexendo 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 E aí O que se é novo A porta da galera Todo mundo tá fazendo Todo mundo tá fazendo Deixa que eu quero ver Mexendo 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 Olha, se líquido move Bento que é gostoso Se líquido move Bento que é gostoso Coloque a boca Na cabeça e vai mexendo Deixa que eu quero ver Mexendo 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 Deixa que eu quero ver O sombio O sombio O sombio Deixa que eu quero ver Mexendo 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 Estava em casa Não tinha nada pra fazer Encontrei um livro Eu vou pegar pra ler A canela caiu A canela caiu A energia sumiu Como é que eu vou ler? Lê 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 como de escuro Lê como de escuro Na hora do amor, você pega na pressão e mostra a minha pegada Na hora do amor, você quer que eu te mata Te mostra a minha pressão e te mostra a minha pegada Te empurro, te enlouqueço, mas só quero com amor Te dou o trato cheque da melhor forma que for Te empurro, te enlouqueço, mas só quero com amor Na hora do amor E você quer que eu te mata E 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 quer que eu te mata Vamos nessa Alô, Bruno, na guerra, na alegria, tamo junto, hein É isso aí Eu vou dedicar a Maílson Tá vendo, meu irmão Te amo, meu irmão Tá de todo distorcido Venha, venha Vem Vem, amigo, vem, eu não tô escutando não Pode vir Eu te falei Que essa dança aqui é gostosa É a cara do carnaval Repare teu corpo, mania Você não viu nada igual Você disse na roda de samba Que adora samba de latim E não pode chamar na cabeça Vai descendo bem gostosinho Manda um abraço especial a Tiaguinha Eu tô na moda Que fez parte da banda de boné Vai descendo De novo Agora que você desceu Começa a subir Devagarinho Sobe, que sobe, que sobe, bom Eu soube, que sobe, que sobe, mamãe Eu te falei Que essa dança aqui é gostosa Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Agora que você desceu Começa a subir Devagarinho Descemos de boné Agora que você desceu Começa a subir Devagarinho Que é uma de paredão Vamos nessa Rapaz, que swing, viu Eu lembro como se fosse hoje Vamos assistir Vamos dançar E aí A nova moda chegou pra você Tá na internet Tá na TV Virou notícia Já tá no jornal Vira um sucesso mundial Sintonize essa moda Sintonize essa moda Pra fazer um movimento Mede dentro pra fora De fora pra dentro Mede pra fora De fora pra dentro Veste, mede Chego, mede, mexendo Esse é o novo movimento Mede pra fora De fora pra dentro Mede pra fora De fora pra dentro Joga lá em cima Arrasta o sofá Vem que vem Mede 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 E aí A nova moda chegou pra você Tá na internet Tá na TV Virou notícia Já tá no jornal Virou sucesso mundial A nova moda chegou Vamos dar a gente E aí Sintonize essa moda Pra fazer um movimento Vem Vai 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 Denta pra fora De fora pra dentro Mexe, mexendo Mexe, mexe Eu disse Mexe 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 Vem Menina bonita, gostosa, mimada Gosta de um plantão pesado Se ela te pega de jeito Te deixa todo quebrado Menina bonita, gostosa, mimada Gosta de um plantão pesado Se ela te pega de jeito Te deixa todo quebrado Mas ela gosta de amor E beijar gostoso Ela gosta mesmo É de carinho Alô, GG Tamo junto, GG Pablo quer te ver Satisfaça o desejo dela Alô, Jaco Atlético campeão baiano 2021 Alô, Jaco Satisfaça o desejo dela Satisfaça o desejo dela Vá pelo certo, seja esperto Alô, Fernando, meu segurança Eu te amo Alô, Fernando, meu simpulpe Tamo junto, Fernando Alô, Jaco Oh, Paco Eu satisfaça o desejo dela Ela quer um prazo É de carinho O satisfaça o desejo dela Eu satisfaça o desejo dela Ela quer um prazo Vamos nessa Você escovou da chapinha Escovou da chapinha Você escovou da chapinha Escovou da chapinha Oh, você escovou da chapinha Escovou da chapinha Escovou da chapinha Você escovou da chapinha Escovou da chapinha Escovou da chapinha Vem pra parar Oh, 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 lá em casa Oh, 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 lá em casa Quero mandar um abraço especial a Nino Batera Tamo junto, Nino! Alô, Tiaguinho, alô, pichão Joga pra cima Vem, 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 vem Oh, oh, lá em casa Ah, oh, oh, lá em casa Oh, 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 lá em casa E a menina muito gostou, essa galera gritou Desde pequeno que eu sempre ouvia, um velho de talo que vamo dizia Desde pequeno que eu sempre ouvia, um velho de talo que vamo dizia Meus pais Velo diziam Velo diziam Joga pra cima, vum para, vum para, vum para, vum para, vum para Vem lá em casa, vum para, 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 v Tchau!